O Programa Nacional de Logística Reversa está hoje em São Luís, no Maranhão, onde acabamos de inaugurar mais uma central de logística reversa de eletroeletrônicos. A partir de agora, o cidadão de São Luís pode descartar de forma adequada do fone de ouvido a geladeira e esse material seguirá para reciclagem, gerando empregos verdes, preservando os recursos naturais e protegendo o meio ambiente. São mais de 1 milhão e 100 mil pessoas beneficiadas com esse programa aqui na capital maranhense. Para saber mais, acesse gov.br barra MMA e siga o Ministério do Meio Ambiente nas suas redes sociais. É a agenda ambiental urbana, levando mais qualidade ambiental e mais qualidade de vida para os brasileiros.